Olá, para você ligado aí na programação da TBO, olha só a oportunidade de concurso, hein? O INSS autorizou a realização de concurso para técnico de seguro social. Dá só uma conferida aí. A autorização para a realização de concurso público para o provimento de mil cargos de técnico do seguro social, do quadro de pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, foi publicada em diário oficial. A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, assim como as normas e atos administrativos. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, a partir da data da publicação da portaria. Aqui Leandro Maia, diretamente para o Boletim 90 Segundos, para que você fique sempre muito bem informado. A gente volta logo mais em outra edição do Boletim 90 Segundos, com outras notícias para você. Até logo e ótima semana!